...fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passe. Tentou o passe! Tentativa de passe, mas houve o corte por ali, tava bem colocado. Lançou pra frente. Bruno. Vem o passe! E é escanteio. E a defesa afasta o perigo. Bruno. Meteu a bola pra frente. A defesa conseguiu afastar. E a defesa levou a melhor na jogada. Vai tentar a batida! Ricardo Pereira. Tira dali. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Mandou um balão lá pra frente. Ricardinho. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Dudu. Ricardo Pereira. Mandou pra zona de perigo. Procurou alguém ali na frente. Leandro. Leandro. Vai mandar a bola direita.